Oi gente, a tia tá secando aqui, secando, e agora eu vou fazer um vídeo, eu saí com a minha mãe de noite, eu vou me maquiar, né canete, de novo, e tá secando meu cabelo, inscreva-se aqui, dê o seu like, 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 inscreva-se aqui no canal, e deixe o seu like, 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 assim que eu vou fazer o meu cabelo aqui, ó, né canete, né canete, né canete, ó, mas a tia vai ser bem bonita, maquiada, é, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho